Diretamente é, restante Love Fuck Tá ligado né, todo vagabundo tem sua dama Sonho em todo dia com a melhora Trancando com a menina da hora Esqueci de alguns problemas Perfume no chão é o dilema Acendo do bom pra me enrizar E me pergunto se ela vai votar Fato que não posso evitar Ligava na matiola e pedia pra eu cantar Uma morena, tudo cor de mel Sipar um anjo que caiu do céu Eu tava pipé e rolava o carretel E não babava a brisa não Quando tacava fogo no bateato Era mais da hora com você no lado Tá gostosa e eu favelado Seu pai picado e indignado Perguntava o que viu Nesse cara escondi o que era o que te faltava Só o impossível me interessava Quando passava com ela na favela Vários pousados, rajando a minha donzela Bato no peito, mato e morro por ela Sou ex o bobo quando chama de pantera Às vezes surta e faz carão Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Mas funciona no chão é o dilema Mundo louco Quando a gente se pegar é pouco Tento, tento, te amo de novo Pago o preço, ai que medo, bobo Lindo, atraente, é Cheio de marra Sorriso perfeito, ó Tô apaixonada Maloqueiro, encantou Sua mandraka Chave, né? Ele é breque, todo tatuado é Mas não se engana Esse é o meu de fé Esse é o meu de fé Se for pra ser, será Deixa acontecer Vira o meu vício Como natural na planta Pra ser feliz só com seu sorriso Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Mas funciona no chão é o dilema Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Mas funciona no chão é o dilema Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? O que é isso? Esse é o DJ Mike, bitch, make it Quando aí eu cabelado Seu pai picado, indignado Perguntava o que viu Nesse cara Onde, o que era, o que te faltava